Olá pessoal, tudo jóia? Essa Streetlight CVO veio ganhar o estágio 2 com a gente junto com o serviço do CanService, que foi a troca desses pensores que ficou em comando e mais os falamentos que vão no comando aí tá ganhando um comando de performance ao desmontar, a gente detectou alguns danos na bomba de óleo aqui teve algum material que comeu, desgastou a bomba de óleo e a gente tá fazendo a troca colocando um conjunto da SS mostrar pra vocês algumas diferenças além de muito mais bonita, pena que não aparece, que ela fica escondida aí dentro a Dior tem basicamente as mesmas dimensões mas ela tem um fluxo muito maior, olha a diferença do tamanho do rotor da antiga pra nova então ela vai proteger muito mais o motor agora com um sistema de lubrificação mais eficiente como o motor otimiza muito mais aí é sempre bom a proteção extra, né? já que a gente teve que trocar, já colocar um jogador melhor e aí é sempre bom a proteção extra, né? e aí é sempre bom a proteção extra, né? e aí é sempre bom a proteção extra, né?